Dirija-se ao local de destino em Servidão Maria do Mar. Em 300 metros, vire à esquerda, na rodovia João Alberto Soares. Você mora ali na Barra também? Moro. Eu morava na Lagoa da Conceição também, eu gostava bastante também. Ah sim, ele é legal. Mas não, eu devo morar na Barra. Ah não, a Barra é muito gostosa, né? Vireira, depois vire à esquerda na Servidão Belarmino Nunca Sagar. Parabéns ao Chão. Chão, me feliz em Chão. Com hambre, com hambre vai começar o jogo do Palmeiras, tem que ir embora, vai levar uma coisinha aí e vai dar. Vou calçar, vou fechar. Em 300 metros, siga em frente na Salfe Carolina 403. Siga em frente na Salfe Carolina 403. Faça o retorno para continuar na Salfe Carolina 403, depois vire à direita. Vireira, depois vire à esquerda na Servidão Belarmino Nunca Sagar. Vire levemente à direita na Estrada Vereador Onildo Lemos. Em um quilômetro vire à direita na Servidão Navegantes do Mar. Poderia me mandar no código. Em 600 metros, vire à esquerda na Servidão Luiz Paulo da Silva. Estrada Vereador Onildo Lemos 1280. Vire à esquerda na Servidão Luiz Paulo da Silva. Local de partida de Alejandro à esquerda. Em 200 metros. em 200 metros em 800 metros em 200 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 metros Transcrição e Legendas Pedro Negri Descrição e Legendas Pedro Negri